Ó Senhor Jesus, queremos nos voltar a Ti mais uma vez, nós queremos Te tocar, ganhar mais da Tua vida, supra-nos Senhor, supra-nos com Tua pessoa, nós somos tão carentes, precisamos tanto de Ti, se eu posso falar com cada um que está aqui nessa noite, se eu sabe das necessidades de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que nos visita nessa noite, se eu possa se aparecer para nós. Ó Senhor Jesus, usa a Tua palavra para infundir em nós vida, usa a Tua palavra para infundir em nós fé, aumentar nossa esperança, aumentar nosso amor. Ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor Jesus, vamos abrir Isaías capítulo 45, versículo 15, por favor. Senhor Jesus, nós estamos trabalhando esse livro aqui ó, o Deus presente que se oculta nos livros de Ruth e Esté. Então vão ser dois livros que vão ser estudados até que chegue o alimento diário, para nós desfrutarmos mais uma vez o livro de Romanos. Então nesse intervalo, a orientação que foi passada para as igrejas foi de estudarmos esse livro aqui. E estudar esse livro significa estudar tanto o livro de Ruth, quanto estudar o livro de Esté. Então é isso que vamos fazer, tanto nessa comunhão, como nas reuniões posteriores, é estudar esses dois livros, Ruth e Esté. E a comunhão de hoje será uma introdução. Nós precisamos ter um contexto, conhecer alguns pontos importantes que vão nos ajudar a entender tanto o livro de Ruth, quanto o livro de Esté. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, possa nos dar a sua graça, para nos conduzir nessa comunhão. Tanto para mim, que vou falar, que o Senhor possa ser o centro dessa comunhão, como também o Senhor abrir os corações para ouvir o falar do Senhor. Nós precisamos abrir sempre o nosso coração para ouvirmos o falar do Senhor. Então, eu pedi para os irmãos abrirem em Isaías, capítulo 45, versículo 15, porque esse versículo, ele fala do título desse livro. Aqui diz assim, Verdadeiramente tu és, Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. Vamos falar? Verdadeiramente tu és, Deus misterioso, ó Deus de Israel, ó Salvador. E na palavra Deus misterioso, algumas traduções falam o Deus que se oculta. Então, esse título foi extraído exatamente de Isaías, capítulo 45, versículo 15. E nós queremos começar falando exatamente desse título. É um título muito rico. E aqui, leva cada um de nós a percebermos que a nossa história com o Senhor, é uma história misteriosa. O Senhor, ele é misterioso. Você não pode fazer cálculos de como o Senhor vai atuar. Como o Senhor, ele vai agir. Ele é misterioso. Nós calculamos uma coisa e ele age de outro modo. Ele é sempre misterioso. Ele é um Deus que se oculta. Imagina, ele é presente, mas é um Deus que se oculta. Parece que é uma brincadeira de pico-esconde aqui. No momento, ele aparece. Quando você pensa que ele está ali, ele já está acolá. Quando você passa por uma experiência, você começa a orar, e você sente a presença do Senhor, sente que ele está ali com você, sente que ele está conduzindo você naquela situação, e de repente, ele desaparece. O povo de Israel passou por essa experiência muitas e muitas vezes. Principalmente quando eles eram levados para o cativeiro. 70 anos no cativeiro, foi um tempo muito longo. E de vez em quando eles procuravam a presença do Senhor e não o achavam. Deus estava presente, mas ele estava... Era uma presença oculta. A nossa experiência com o Senhor é essa. É uma... Nós temos a presença do Senhor, mas a presença dele é oculta. Nas várias situações que nós passamos, na vida da igreja, em casa, nos problemas que nós enfrentamos, ele está presente. Mas, ele se oculta. Nem sempre nós conseguimos ver direitinho o Senhor lá agindo. Mas, ele está agindo. Nós queremos falar para os irmãos, nessa noite, que nós temos um Deus presente. Ele se oculta, atrás de várias circunstâncias, mas ele está presente. Ele nunca abandona a igreja. Nunca abandona o seu povo. Nunca nos abandona na nossa comunhão individual com ele. De vez em quando, a gente sente que estamos sem a presença dele, mas ele ainda está lá. Deus, ele está trabalhando em cada um de nós. quer vejamos ou não, ele está trabalhando. Nós não andamos pelo que nós vemos. Nós não andamos pelas coisas que nós conseguimos apalpar. Pela análise que nós conseguimos fazer com a nossa mente lógica. Deus, ele não se submete a essas regras. Ele se oculta. E aqui, quando ele se oculta, nós temos que exercitar ainda mais a fé. Ele se oculta para isso. Para que a gente aprenda a viver pela fé. O povo de Israel precisava ter essa experiência. A história da igreja é uma história marcada de muitos sofrimentos. Até mesmo de pessoas sendo colocadas numa arena para ser comido por leões. Mas o Senhor ainda estava ali. O que quer que tenha acontecido na sua vida, Deus não abandonou você. Ele é um Deus presente. Mas que se oculta. Então nós temos que aprender a ter esse tipo de experiência com o Senhor. Então esse versículo nos ajuda exatamente a ver como que Deus vai trabalhar de maneira oculta nos livros de Ruth e de Esther. São dois livros. São dois livros, são dois ambientes, são duas situações. E foi dado exatamente esse título para esse livro aqui para mostrar que a experiência que o povo teve com Deus tanto ali relatada no livro de Ruth quanto no livro de Esther é de um Deus que se estava oculto. Então há essa porção na Bíblia. Nós não temos apenas uma porção de um Deus claro, de um Deus que está o tempo todo à mostra, de um Deus que está o tempo todo presente, de um Deus que o tempo todo responde a nossas orações. Nós temos outras experiências também dentro da Bíblia que nos levam a perceber que de vez em quando nós vamos ter que andar unicamente pela fé. entendendo que o nosso Deus é um Deus que se oculta. Essa é uma experiência elevada. Porque nós gostamos de querer tocar no Senhor para saber se Ele está conosco. Tomé falou isso. Eu creio. Se eu tocar em ti, eu creio. O que o Senhor falou para ele? Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. O próprio Senhor estava dizendo que Ele precisava ter uma experiência com um Deus presente que se oculta. Então é isso que tem para nós, irmãos. Um Deus presente que se oculta. Louvado seja o Senhor. E para nós entendermos o livro de Ruth, o livro de Esther, os irmãos aqui apresentaram de que nós precisamos ter uma visão da economia de Deus. E quando nós falamos economia de Deus, nós estamos falando da economia de um governo. Não é isso. É uma palavra grega, significa o economia, que quer dizer administração de Deus. Ou seja, Deus tem uma administração. Deus tem um plano nesse universo. E embora muitas vezes você não consiga ver Deus, Ele está trabalhando. O livro de Ruth mostra isso. E o livro de Esther mostra isso. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Isso é bom demais. É muito bom. Você sabe o que Deus estava fazendo ocultamente hoje na sua vida? Trabalhando. É isso que Ele estava fazendo. Você talvez imagine que Ele estava lá em algum lugar desocupado, não dando atenção para você. E talvez você possa até ter imaginado, puxa, onde está Deus? Ele está ocultamente trabalhando. Não tem um dia sequer que Deus não trabalhe na nossa vida. Não tem uma circunstância qualquer que Deus não esteja trabalhando na nossa vida. E uma reunião começa, como Ele usa muito o cinzel dEle para trabalhar, para bater, para agir. Só que ocultamente. É uma experiência que requer oração, viu irmãos? Requer oração. Requer mudança de nível. Requer mudança de estágio. Porque nós somos muito pelo que nós vemos. Amanhã tem votação. Você sabe o que Deus está fazendo? Ele está trabalhando. Nós estamos aqui esquematizando um monte de coisa. Ele está trabalhando e vai sair do jeito dEle. Do jeito que Ele quer. E não do jeito que nós imaginamos que vai ser. É do jeito dEle. Se acontecer alguma coisa, é porque era para acontecer daquele jeito. Se acontecer de outro modo, é porque era para acontecer daquele outro jeito. Ele está trabalhando. Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, quando você olha para a Bíblia, você tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. o que você tem aqui nesses dois testamentos, é a revelação de Deus para nós. A revelação escrita. Deus tem uma revelação. E tudo que Deus quer falar para nós, irmãos, está aqui nesse livro. Nós temos que nos voltar mais para a palavra de Deus. Nós temos que ver Deus mais. Se nós não lermos, por exemplo, o livro de Ruth, o livro de Esther, você não consegue enxergar que Deus é misterioso. Você vai exigir que Ele apareça toda vez que você invocá-lo. Você vai ter a presença dEle, mas não vai ter uma presença sólida. Ele está lá, mas está oculto. Se você não lê um livro desse, Esther, Ruth, você não consegue ter a experiência do Deus que se oculta. Mesmo estando presente o tempo todo, 24 horas na nossa vida. Então, eu louvei muito o Senhor pelo fato do Senhor ter nos levado para estudarmos esses dois livros, que aqui é apenas uma introdução. Para a gente ter mais experiência desse Deus que se oculta. Então, a Bíblia, ela apresenta apresenta no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a economia de Deus, o trabalhar de Deus. É impossível nós entendermos qualquer fragmento da Bíblia, qualquer versículo da Bíblia, é impossível se nós não conhecemos o plano dele, a sua economia. É impossível. Então, o que nós queremos falar com a economia de Deus? Isso, a economia de Deus nada mais é do que um trabalho, o trabalhar de Deus nas nossas vidas. É ele se dispensar o tempo todo, o tempo todo ele está se dispensando dentro de nós. Ele entra para dentro do nosso espírito. Ele levanta situações, levanta oportunidades para ele se dispensar para dentro de nós. Para ele ser mais acrescido na nossa vida. Nós somos um vaso e como um vaso nós precisamos do dispensar de Deus. Nós temos que nos abrir sempre para Deus ser colocado dentro de nós. Esse é o trabalho dele. E o centro dessa economia, desse plano, é Cristo. Cristo, ele é aquele que move a economia de Deus. Ele trabalha, ele veio aqui na terra, ele se tornou homem. Ele se tornou homem e não somente se tornou homem, teve um viver humano que os evangelhos apresentam como um viver maravilhoso, mas no final de cada um desses evangelhos é apresentado Cristo como aquele que foi à cruz. Ele morreu. mas no finalzinho de cada evangelho é apresentado de que Cristo ressuscitou. E ele ressuscitou como o Espírito que dá vida. E aqui nós temos um entendimento então da economia de Deus. Ele se tornou homem, teve um viver humano, ele foi à cruz, ele se tornou Espírito e hoje ele espera simplesmente que nós abramos a nossa boca e invoquemos o nome dele para ele se dispensar. Oh Senhor Jesus! Vamos invocar o nome do Senhor Senhor Jesus! Ele como Espírito que dá vida ele está entrando dentro de nós. essa é a maior revelação das escrituras. Não tem nada maior nas escrituras do que a economia de Deus, não tem nada maior na economia de Deus do que Cristo e não tem nada maior para nós vermos na economia de Deus que ele está produzindo para ele um corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Ele está produzindo, todo dia ele ganha mais pessoas, todo dia ele ganha mais um, ele ganha um. A pregação do evangelho acontece, ele ganha mais uma pessoa e assim o corpo de Cristo vai aumentando e cada vez que o corpo de Cristo vai aumentando, ele vai sendo mais e mais expresso nessa terra. Só tem uma maneira de nós colocarmos o inimigo no lago de fogo. A maneira é nós desfrutarmos tanto o Senhor que Cristo seja expresso no nosso viver e que a autoridade dele por meio da igreja coloque o inimigo lá no lugar dele. Não adianta nós usarmos nossas armas naturais, nós não damos conta de vencer o inimigo. Você quer vencer o inimigo? Então dissulte mais o Senhor. Ganhe mais da presença do Senhor. Então essa é uma economia maravilhosa que nós temos que enxergar por toda a Bíblia. Desde o primeiro livro da Bíblia até o último livro nós temos o trabalhar de Deus, vemos a economia de Deus, vemos o dispensar de Deus. Isso passa pelo livro de Ruth e passa pelo livro de Esther. Por isso estamos falando sobre a economia de Deus antes de falar sobre Ruth e Esther. Cada livro nós vemos o trabalhar de Deus. Cada livro. Como começa a Bíblia? A Bíblia começa falando que Deus criou os céus e a terra. Como termina a Bíblia? A Bíblia termina mostrando a Nova Jerusalém. E quem está lá no lago de fogo? Satanás. Então esse o trabalhar de Deus ao longo das eras é para produzir a Nova Jerusalém. Essa Nova Jerusalém que nós pensamos ser uma cidade na verdade é uma composição de todos os salvos. De todas as pessoas que foram salvas. De todas as pessoas que permitiram que Deus trabalhasse nelas. Elas foram trabalhadas de tal maneira que essas pessoas começaram a se encher do Senhor expressar o Senhor e ser a autoridade do Senhor nessa terra. Por isso termina a Bíblia com o inimigo no lago de fogo. Então olha que a Bíblia maravilhosa começa com Deus solitário e termina com Deus casado. Termina com Deus sozinho mas começa com Deus sozinho mas termina com Deus tomando uma noiva pra si. Ele alcançou ele obteve sucesso ele atingiu a economia de Deus o plano dele foi executado foi realizado com sucesso a gente pode se mexer à vontade já está tudo certo quando o dia está bem amém quando o dia está mal amém também tudo vai resultar num casamento nós vamos estar completamente transformado pelo dispensado a vida de Deus em nós então irmãos a gente vê isso na Bíblia isso é maravilhoso demais é uma visão por isso a visão da economia de Deus está certo? do que fala a Bíblia? a Bíblia fala do trabalhar de Deus no homem ao longo dos séculos até produzir uma noiva para Cristo que é a nova Jerusalém e o inimigo que tanto nos perturba está no lago de fogo nós somos vitoriosos agora já dá muito descanso para nós não dá? você fica muito descansado você fica né você pode pensar pensa em qualquer coisa negativa aí que você esteja passando faz se você olhar para o seu problema você vai se sentir derrotado mas faz o seguinte então olha pega um binóculo o binóculo da economia de Deus e olha lá para o final e você vai ver você lá transformado você está lá na nova Jerusalém você vai dizer por que eu estou sofrendo tanto aqui? o Deus que oculta está trabalhando o Deus que oculta ele está avançando louvado seja o Senhor então esse é o primeiro ponto que nós queríamos abordar com os irmãos para entendermos o livro de Ruth o livro de Esté ou qualquer livro das escrituras precisamos dessa visão e para falar ainda sobre o livro de de Ruth e de Esté que são dois livros que fazem parte dos livros históricos a Bíblia tem uma classificação tem um pentateuco tem os livros históricos tem os livros poéticos os livros proféticos tem toda uma classificação nós precisamos saber aonde estão inseridos os livros de Ruth e de Esté quando você percebe isso você é mais ajudado para compreender esses dois grandes livros na Bíblia então como que a Bíblia começa são cinco livros iniciais são palavras tão simples que vamos utilizar aqui para descrever cada um desses livros que nos ajudam mesmo a entrar no cerne de cada um desses livros então vamos falar sobre o pentateuco antes de falar sobre os livros históricos onde está inserido o livro de Esté e Ruth vamos falar sobre o que vem antes então nós temos os cinco primeiros livros qual o primeiro livro da Bíblia? segundo terceiro mais alto eu estou sim que a voz está baixando primeiro livro da Bíblia segundo terceiro quarto e o quinto deuteronômio a economia de Deus está aí presente? com certeza o livro de Gênesis apresenta a criação do homem mas logo no capítulo 3 e isso avança até o final nós vemos o homem completamente caído tudo o que está acontecendo hoje na sociedade moderna todas essas mazelas que nós imaginamos que um homem possa consertar começou lá em Gênesis capítulo 3 esse mundo todo está tragado pelo inimigo o mundo jaz no maligno nós não podemos depositar fé em nenhuma pessoa nós temos que confiar no Senhor é o Senhor que vai resolver todo o problema gerado por Satanás os nossos problemas eles são profundos não é um problema meramente político não é meramente um problema sociológico nada disso o problema que nós temos no mundo é do pecado e se nós quisermos que esse que tudo seja resolvido nós precisamos é nos reunir mais orar mais ler mais a palavra cantar mais permitir que Deus trabalhe em nós que preguemos mais o evangelho a nossa percepção sobre o mundo é diferente não é uma posição comum não é uma posição como as pessoas tem as pessoas de um modo geral nós somos filhos de Deus e vemos Deus trabalhando ao longo das eras para produzir o que ele quer e o que ele quer é uma noiva para ele então o livro de Gênesis mostra esse ponto a queda e o livro de Êxodo o livro de Êxodo apresenta lá Moisés que é um representante de Cristo tirando o povo do Egito e conduzindo o povo pelo deserto e levando para a terra de Canaã olha que coisa maravilhosa o livro de Gênesis fala da criação fala da queda mas o livro de Êxodo fala da redenção nós temos que ler a palavra para nós vermos a redenção do Senhor sendo operada naquele povo que estava lá no Egito estava lá debaixo daquele cativeiro estava debaixo de faraó estava debaixo do domínio das trevas mas o Senhor ele é o Senhor só ele pode nos libertar ele utilizou Moisés qual é o terceiro livro? Levítico quem quer adorar o Senhor aqui diz amém todo mundo quer adorar o Senhor agora para adorar o Senhor o livro de Levítico diz algo você precisa se santificar você precisa se separar eu leio o livro de Levítico para eu ser ajudado a como me santificar a como me separar para Deus quando eu me separo para Deus eu posso servi-lo eu posso amá-lo eu posso adorá-lo o livro de números fala sobre um exército Deus ele quer um exército ó nós somos filhos de Deus aqui né mas você sabe o que Deus espera de cada um de nós que sejamos os seus soldados 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 dele e o livro de Deuteronômio fala sobre a lei o falar de Deus ele quer falar e a palavra de Deus é para nós pão é para nós comida é para nós suprimento então são livros muito importantes né louvado seja o Senhor quando você entra nos livros históricos é a sequência irmãos olha ali ó você viu o livro de o livro de números de Deuteronômio né agora você vai entrar no livro de Josué Senhor Jesus o livro de Josué e como na verdade todo o antigo testamento do que que o antigo testamento mais fala da terra de Canaã o próprio Senhor falou para Abraão que levaria ele para uma terra é a terra de Canaã dois milhões de pessoas sendo conduzidas para a terra de Canaã faz uma pergunta o que tem nessa terra de tão importante que toda uma nação vive para buscá-la vive em torno dela e até hoje nós temos problemas relacionados a essa terra o que que de fato essa terra representa toda a Bíblia são figuras para falar da pessoa do nosso Senhor Jesus essa terra que está sendo buscada que foi buscada pelo povo de Israel Moisés liderou dois milhões de pessoas em direção àquela terra e depois quando ele chega perto da entrada da terra ele entrega o bastão para Josué e Josué então é a pessoa que introduz o povo naquela terra essa terra ela é maravilhosa ela realmente tem riquezas ela realmente tem produtos muito diferenciados de todos os outros produtos que tinham nas nações vamos dar uma olhadinha em Deuteronômio capítulo 8 vamos ver as riquezas dessa terra ó Senhor Jesus Deuteronômio capítulo 8 versículo vamos pegar o 7 vamos ler porque o Senhor teu Deus te fez entrar numa boa terra terra de ribeiros de águas de fontes de mananciais profundos que sai dos vales e das montanhas terra de trigo e cevada de vides figueiras romeiras terra de oliveiras de azeite e mel terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre comerás e te infartarás e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu então o povo estava buscando essa terra mas quando você lê o novo testamento e Paulo olha para esse quadro ele não fala de uma terra física nós falamos que o centro da economia de Deus quem é? é Cristo então todo o antigo testamento traz figuras personagens coisas que nos reportam para Cristo e a terra de Canaã é uma dessas figuras vou apresentar dois versículos para os irmãos Colossenses capítulo 1 vamos ver como Paulo viu essa terra e como é que essa terra foi retratada no novo testamento Colossenses capítulo 1 versículo 12 diz assim olha se você pegar o Colossenses 1 9 até o 12 Paulo está orando pelos Colossenses está orando para que o Senhor possa abençoá-los agradecendo pela salvação e o versículo 12 ele arremata dizendo dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz olha que versículo as três partes do livro de Josué são o povo entrando na terra o povo conquistando a terra e o povo recebendo porções para o seu desfrute quando Paulo olha para isso ele diz eu não quero falar dessa terra física nós também recebemos uma porção e a porção que nós recebemos é Cristo para o nosso desfrute todos todos os filhos de Israel cada tribo recebeu uma porção de terra para cultivar para plantar para morar e essa terra representa o Senhor quando nós cremos nele ele foi repartindo a herança para cada salvo quando alguém recebe o Senhor Jesus ele não recebe apenas a salvação ele recebe um pedaço de terra ele recebe em outras palavras o Senhor Jesus como sua porção para o seu desfrute que coisa isso faz todo sentido nós temos Cristo como nossa herança nós temos Cristo como nossa poção mas a história de Josué é uma história que nos ajuda a ver algumas coisas por exemplo eles só podiam destrutar da terra se eles conquistassem os inimigos o inimigo não vai deixar as pessoas destrutarem da terra de qualquer jeito não é tão fácil assim se o Senhor está trabalhando em nós se dispensando em cada um de nós o inimigo também ele está trabalhando para nos impedir de tocarmos no Senhor o trabalho do inimigo na vida de cada um de nós o trabalho do inimigo na igreja é impedir que a igreja é impedir que cada um de nós individualmente destrute de Cristo se você passa o dia você se levanta seis da manhã e vai dormir lá para onze horas o inimigo está o tempo todo criando situações para você nem mesmo invocar o nome dele quando você chega no final do dia você sente um certo vazio esse certo vazio é a ausência do destrute de Cristo e o inimigo trabalhou silenciosamente sem dizer nada ele foi tirando essa porção dos santos nós precisamos entrar na terra isto é precisamos crer no Senhor quando cremos no Senhor nós entramos em Cristo mas para nós recebemos a nossa porção diária para o nosso destrute você tem que lutar a vida por isso o livro de números fala da guerra fala da batalha para você desfrutar você tem que lutar não é tão simples vir para as reuniões é muito bom e a gente encoraja que todos os irmãos façam isso sempre contudo nós precisamos destrutar do Senhor e para isso nós temos que negar a nós mesmos temos que orar temos que interceder pelos santos temos que orar pela nossa própria vida temos que orar invocando o poder do Senhor porque senão o inimigo impede de você desfrutar dele é isso que o inimigo está fazendo existe uma economia divina mas também existe um trabalho maligno que impede a inscrição de tocar no Senhor irmãos vamos exercitar mais o nosso espírito vamos invocar mais o nome do Senhor nós lemos a Bíblia não é para entendê-la entendê-la apenas lemos a Bíblia porque a Bíblia registra traz o registro de uma pessoa que quando nós tocamos ela nos satisfaz então esse é o livro de Josué veja que a economia de Deus que apresenta Cristo como centro dessa economia se você não tiver essa visão você não entende esse livro você vai estudar um livro imaginando que estamos falando da terra e ali você vê vários elementos sendo mencionados figueira oliveira tem mel tem tudo irmão cada um desses pontos representa um aspecto de Cristo cada um veja a quantidade de itens que foram citados ali nosso Cristo ele é rico nosso Cristo ele é ele não é uma mercearia ele é um grande supermercado ele é mais do que ele junta todos os supermercados Cristo é tudo isso e muito mais não fique na mercearia comendo um negocinho ali você sabe que eu venho de uma região onde eu comprava minha mãe né comprava óleo no copo a granel farinha no copo minha mãe dizia vai lá na venda e compra farinha não vinha saco de farinha eu levava um copo pra comprar farinha não compre Cristo no copo ele é amplo ele é rico ele é abundante só que você tem que elaborar você tem que desfrutar você tem que ser fominha você tem que abrir o apetite você tem que mergulhar nele desfrutá-lo não é possível que nós como cristão sejamos pobres não tem expressão do senhor com um Cristo tão rico tão maravilhoso que nós temos então o livro de Josué tá lá pra mostrar as riquezas da terra e essas riquezas da terra apresentam pra nós um significado espiritual que é Cristo como aquele que é insondavelmente rico então o livro de Colossenses fala que Cristo ele é a nossa porção pro nosso desfrute e o livro de Efésios capítulo 8 versículo capítulo capítulo 3,8 né 3,8 diz que ele ele é insondavelmente rico olha aqui ó Colossenses Efésios 3 3,8 a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo quando Paulo faz um registro desse não pense que Paulo tá escrevendo aqui de maneira leviana ele tá se referindo a terra de Canaã a terra de Canaã é insondavelmente rico Cristo também pra nós é insondavelmente rico a terra de Canaã era uma herança que Deus deu para o povo Paulo olhar pra aquilo falou nós também ganhamos a herança e a nossa herança é Cristo agora vamos dar uma olhada no livro de Juízes mais um passo vamos chegar em Ruth aí quando chegar em Ruth aí não tem mais tempo qual é o primeiro livro histórico Josué é logo depois do Pentateuco de Deuteronômio vem Josué e aqui ensina coisas muito importantes o livro de Juízes é um livro diferente vamos dar uma olhada nele imagina irmãos essa aqui foi uma mensagem dada pelo irmão Dong no ano de mil no ano 2000 em 2000 ele tava falando sobre o livro de Ruth falando sobre o livro de Esther e aqui ele apresentou a economia de Deus no livro de Ruth e de Esther e aqui nós estamos desfrutando graças a Deus então o livro de Juízes se tem um livro triste na Bíblia é o livro de Juízes o livro de Josué é um livro cheio de luz é um livro cheio de vitórias mas o livro de Juízes é um livro triste é um livro cheio de derrotas esse livro ele é importante nós estudarmos nós entrarmos nele porque ele apresenta o caminho da degradação do povo de Israel como se deu a degradação Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10 que todas as coisas registradas na Bíblia foram registradas para o nosso exemplo e o livro de Juízes está lá exatamente para nos ajudar a ver como se dá o caminho da degradação e nós não andarmos por ele é um livro muito importante o livro também tem três partes uma parte em que o povo ainda estava sujeito a Deus estava debaixo do encabeçamento de Deus temos na segunda parte um povo que desobedece a Deus e por causa disso fica sujeito a escravidão das nações daquela época e a terceira parte do livro a partir do capítulo 17 até o capítulo 21 apresenta a degradação máxima do povo e o irmão Long escreveu também um outro livro Juízes onde ele apresenta os capítulos de 17 a 21 como o retrato da nossa sociedade caída tudo que nós conseguimos ver na sociedade hoje o senhor apresentou esse retrato nos trechos do capítulo 17 até o capítulo 21 e ali você tem três coisas grandiosas negativas a primeira você tem a idolatria o segundo ponto negativo você tem a imoralidade e o terceiro ponto você tem as guerras veja é exatamente o quadro que nós temos hoje um quadro de idolatria um quadro de de imoralidade e um quadro de guerras é a sociedade que nós temos hoje quem vai dar jeito nisso quem vai dar jeito nessa sociedade quando eles estavam num ponto de maior sofrimento e eles passaram por sete são ciclos sete ciclos de escravidão eles invocavam a Deus e Deus dava pra eles um libertador que era chamado de juiz era um juiz um juiz aparecia tirava-os do sofrimento da escravidão dava liberdade pra eles e eles começavam a desfrutar o Senhor de novo só que o ciclo acontecia de eles novamente se voltarem para os deuses estranhos serem escravizados sofrerem invocavam o nome do Senhor o Senhor dava um juiz libertador e assim aconteceu sete vezes esse é um livro também que nos ajuda a perceber que a nossa história não pode ser uma história cíclica de eu estou bem estou mal estou mal estou bem estou bem estou mal estou desfrutando não estou desfrutando não nós temos que ter uma vida no Senhor mais reta mais retilínea nós precisamos de um juiz e esse juiz é o Senhor Jesus então o que esse livro apresenta como os passos que levaram a nação àquela condição tão miserável registradas nos capítulos de 17 a 21 eu vou citar aqui quatro coisas cinco coisas importantes o primeiro todos faziam o que bem entendiam é o capítulo 21 e 25 de juízes todos faziam o que bem entendiam olha a lição nós somos filhos de Deus e sobre nós tem quem tem uma autoridade nós não somos livres para fazermos qualquer coisa então os passos para a degradação é você ter uma vida absoluta uma vida aonde quem governa somos nós mesmos e não o Senhor então o primeiro passo é todos faziam o que bem entendiam capítulo 21 versículo 25 segundo as novas gerações não estavam sendo ensinadas com a palavra capítulo 2 versículo de 8 a 13 o versículo 10 diz foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após eles se levantou que não conhecia o Senhor nem tão pouco as obras que fizera a Israel então veja bem fazia o que bem entendiam segundo passo já não havia mais ensinamento em casa eles entraram na terra desfrutaram da terra mas esqueceram do Senhor irmãos nós somos filhos de Deus nós temos que montar uma escola na nossa casa para ensinar os nossos filhos nossos filhos não vão aprender isso na escola não vão aprender a se santificar a entender a economia de Deus a entender a igreja a disfrutar de Cristo na escola pelo contrário nós enviamos um cristãozinho para a escola e é possível que volte um ateu para casa nós precisamos ensinar os nossos filhos terceiro o povo de tempos em tempos era escravizado quarto mas ainda bem que o povo clamava e um juiz aparecia para livrá-los e o último o livro de juízes registra a degradação total do povo de Israel é um livro muito olha o autor aqui não se preocupou em colocar nada aqui não passou um batom no final do capítulo não colocou um blanche no final do capítulo para terminar bonito tem vezes que a gente quer terminar bonito termina bonito a Bíblia não faz isso ele é honesta se é para terminar bonito vamos terminar bonito se é para terminar feio vamos terminar feio mas ela fez questão de apresentar o quadro horrível do que é uma vida sem Deus irmãos uma vida sem Deus é uma vida de idolatria de imoralidade e de guerra e isso não está fora só na sociedade está dentro da nossa própria casa se nós nos afastamos do Senhor e isso é contínuo a idolatria vem a imoralidade vem e as guerras também vêm então nós precisamos de um juiz que possa nos libertar e esse juiz é o Senhor Jesus Cristo é ele que pode nos libertar ele que pode libertar o mundo da escravidão o mundo está debaixo da escravidão é ele que vai libertar o mundo da escravidão não é nenhum homem não é ninguém é o Senhor é o Senhor agora vamos entrar no livro de Ruth né muita gente gosta de literatura jovens gostam de ler gostam de romance de literatura mas vou dizer não tem livro não tem nada escrito nessa terra que seja mais belo do que a Bíblia olha a posição do livro de Ruth nesse contexto que acabamos de falar o livro de Ruth não é um livro que acontece depois das coisas negativas apresentadas no livro de juízes não é olha o livro de Ruth capítulo 1 versículo 1 como é que diz nos dias nos dias em que julgavam os juízes houve fome na terra mas eu quero enfatizar aqui nos dias em que julgavam os juízes então o livro de Ruth é um livro contemporâneo a todas as situações citadas aqui no livro de juízes alguns comentaristas falam que o livro de Ruth é como um lírio no meio do pântano e é como uma estrela no meio da escuridão Deus fez questão de deixar registrado um livro no meio das mazelas do livro de juízes uma vila aonde aconteceu a história mais romântica a história mais bela a história mais doce a história mais boa de se ouvir que é a relação de Ruth uma moabita uma mulher que não podia entrar na assembleia dos santos e se casar com Boaz um representante de Cristo e depois lá em Mateus capítulo 1 ela ser mencionada como uma mulher por meio da qual veio toda uma geração e por fim Maria que trouxe Cristo só mesmo a bíblia faz um negócio desse o que que é essa vila pequena e agradável aonde acontece essa história maravilhosa em meio a idolatria a imoralidade e as guerras é a vida da igreja a vida da igreja está incrustada no meio de todas as mazelas que nós temos hoje na sociedade nada presta nada serve tudo vai passar tudo não tem fundamento nada tem sentido mas nós temos Ruth o livro de Ruth contando essa história bela nada nessa terra funciona nada nessa terra vai funcionar nós podemos imaginar que vai funcionar tudo é falsa esperança nós precisamos é da igreja nós precisamos é valorizar a vida da igreja a viver a vida da igreja e podia parar por aqui porque esse ponto da posição do livro de Ruth em meio a essas trevas de juízes e isso ser apontado para a situação da igreja no meio do mundo isso já dá muito consolo para nós já dá muito conforto para nós nós somos essa pequena vila no meio desse mundo perdido escuro e cheio de lama só tem lama no mundo um pântano só tem lama só tem escuridão mas nós temos esse vilarejo que é a vida da igreja não podemos sair da vida da igreja porque é o único vilarejo onde viseja a vida onde tem a vida onde tem algo agradável onde tem os santos onde tem música onde tem hinos onde tem a convivência a convivência dos irmãos onde tem o amor fraternal onde nós podemos comer na casa uns dos outros onde nós podemos nos conduir com o sofrimento dos santos onde alguém pode ser apacentado só mesmo a vida da igreja em meio a tudo isso nós temos esse vilarejo que é a vida da igreja o Senhor fez questão de deixar o livro de Ruth no meio da situação mais trevosa do livro de Juízes mas vamos ver aqui alguns pontos vamos ver alguns pontos primeiro ponto aqui diz que houve fome e porque houve fome na terra um homem de Belém de Judá estuda em Canaã saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos houve fome então ele pegou a sua mulher e falou assim vamos sair daqui vamos embora vamos para Moab e Moab era uma cidade amaldiçoada na hora que houve fome ele falou vamos sair daqui o livro é importante para mostrar as grandes provas que o Senhor dá para o seu povo prova da fome é uma das grandes provas prova do sustento humano é uma das grandes provas Abraão foi provado e também desceu saiu de Canaã Isaac também na hora que teve fome ele estava descendo o Senhor não, não, não não faça isso não, volta mas fez menção de também descer deixar Canaã Jacó foi o mais explícito de todos houve fome ele junto com toda sua família foi para o Egito até o Senhor Jesus ele foi tentado com a fome para ver se naquele momento ele também não ia descer para o Egito se ele não ia se curvar ao inimigo a prova geral que o inimigo coloca para os filhos de Deus é a prova da fome o tempo todo nós somos provados para ver se nós vamos deixar Canaã para ver se nós vamos deixar Cristo todos nós somos provados provados com doença provados com desentendimentos provado com a falta de dinheiro provado com a falta de trabalho provado com as dificuldades de se entrar num serviço público provado no próprio serviço público nós somos provados o tempo todo inclusive são provados até na igreja vamos descer para o Egito ou vamos nos manter firmes em Canaã esperando a chuva do Senhor eles não esperaram a chuva e foram todos para Moab para um lugar amaldiçoado e o versículo fala esse homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi os filhos se chamavam Malon e Quilon Efrateus de Belém de Judá vieram a terra de Moab e ficaram ali então eles ficaram ali tranquilos puxa saímos do perigo saímos do lugar da fome agora somos tranquilos irmãos o Senhor ele vai atrás da gente você pode se esconder à vontade o salvo 139 diz que não tem jeito você pode colocar sua cama em qualquer lugar ele vai estar lá só que ele vem de maneira muito misteriosa e aqui aconteceram coisas estranhas o versículo 3 diz morreu Elimeleque então o Noemi ficou viúva marido de Noemi e ficou ela com seus dois filhos que no caso são Malon e Iquilon os quais casaram com mulheres moabitas era o nome de uma orfa e o nome da outra Ruth e ficaram ali 10 anos o Deus misterioso estava lá e o Deus que se oculta também estava lá tipo assim Saturno vai voltar não não vão voltar não vão voltar para o destrute da terra que eu dei vão ficar aí já fazia 10 anos na nossa experiência nós podemos estar em Moab já por algum tempo sem a comunhão do Senhor e o Senhor está observando eu estou esperando você voltar estou esperando você se arrepender estou esperando você ter um novo começo estou esperando você voltar para mim o versículo o versículo 5 começaram as circunstâncias levantadas pelo Senhor a primeira foi morreram também ambos os maridos tanto de Ofa e de Ruth também morreram então morreu Elimelec morreram também ambos Malon e Quilion ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido imagina não tem nada mais para mim aí ela ouviu uma história chegou uma história olha lá em Canaã começou a chover de novo e a terra já está começando a dar frutos e agora lá tem pão volta para lá o Senhor ele vai fazer chover mesmo que a gente tenha momentos de escassez o Senhor nunca esquece o seu povo nunca esquece cada um de nós ele vai fazer chover num momento ou num outro momento ele vai fazer chover e ele vai levantar muitas circunstâncias para que nós voltemos para ele aqui Elimelec teve que partir Malon e Quilion também tiveram que partir não é partir não é morrer mesmo morreram eles ficaram completamente desamparados então é hora de voltar para casa aqui nós temos uma das histórias mais belas isso acontecendo tudo dentro do contexto de juízas aí Ruth começa né então se dispôs ela com suas noras e voltou ela e voltou da terra de Moabe quando fala a palavra Moabe lembra-se lembra-se palavra uma cidade maldita porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo dando-lhe pão saiu pois ela com suas duas noras no lugar onde estivera e indo elas caminhando caminhando de volta para a terra de Judá quem estava caminhando Noemi Ruth e Orpha aí disse-lhe Noemi parou disse-lhe Noemi Id voltai cada uma a casa de sua mãe e o Senhor use use convosco de benevolência como vos usastes com os que morreram e comigo o Senhor vos dê que sejas sejais felizes cada uma em casa de seu marido ou seja o Senhor vai dar marido para vocês e beijou-as elas porém choraram em alta voz era uma despedida ali e lhe disseram não iremos contigo ao teu povo porém Noemi disse voltai minhas filhas porque irias comigo tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos tornai filhas minhas ide-vos embora porque sou velha demais para ter marido ainda quando eu dissesse tenho esperança ou ainda esta noite tivesse marido e houvesse filhos esperá-los ias até que viessem e se grandes abstevusias de tomar diz marido não filhas minhas porque por vossa causa a mim me amarga o teu senhor descarregado contra mim a sua mão então de novo choraram em alta voz ofa com um beijo se despediu de sua sogra porém Ruth se apegou a ela que é um texto belíssimo aqui é um texto que mostra momentos muito importantes de decisão ofa tomou uma decisão a decisão de se apartar de voltar e Ruth tomou a decisão de se apegar todos os dias o senhor levanta situações também para o seu povo para decidir ou seguir caminhando com ele ou voltar todos os dias são colocadas situações assim para nós decidimos se vamos avançar se vamos recuar o que o senhor espera é que a igreja deles seja uma igreja de Ruth não uma igreja de Orfas uma igreja de Ruth uma igreja onde os santos as irmãs os irmãos os jovens todos os irmãos decidam avançar para Canaã junto com Noemi e aqui olha o versículo 16 é esse é o último versículo disse porém Ruth não me instes para que deixes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te porque aonde quer que fores irei eu e onde quer que pousares ali pousarei eu o teu povo é meu povo e o teu Deus é o meu Deus irmãos ela foi muito ela foi muito ela foi muito ousada ela foi muito decidida ela teve muita lucidez muita clareza muito discernimento é assim que devemos dizer todos os dias devemos voltar de uma terra de maldição para uma para a terra da benção para uma terra de ilusão em Moab para uma terra onde há coisas verdadeiras que é Belém que é Canaã o lugar onde está o povo de Deus agora por que que Ruth seguiu Noemi então esse livro diz assim algo que deve nos impressionar em Noemi são suas virtudes ela não seguiu Noemi gratuitamente ela seguiu Noemi porque Noemi ela tinha um bom testemunho aqui diz Noemi você sabe o que significa Noemi? doce olha Noemi era doce e aí o irmão aplica essa palavra na vida da igreja nós temos que ter um ambiente doce não tem como ter convivência entre nós com com amargo nós temos que ter uma vida da igreja onde o retrato seja Noemi muita doçura muito desfrute se não tem amor isso aqui fica insustentável não tem como a gente prosseguir sem amor na vida da igreja nós precisamos é de muito amor na vida da igreja há muitos irmãos que precisam do seu carinho que precisam do seu cuidado há muitos irmãos que estão precisando da sua doçura há muitos irmãos que precisam que você visite que você vá até onde eles estão porque senão significa impraticável insustentável nós precisamos de apacentamento de doçura quem quer ser Noemi pros irmãos diz amém é procure uma rute sempre tem uma rute procure uma rute pra apacentar pra cuidar né Noemi preocupava-se extremamente com suas noras não querendo que elas a seguissem até Belém por causa da sua situação de vilvez e por não ter mais filhos que lhes pudesse dar por marido Noemi era submissa a seu marido não há registro de murmuração Noemi dava bom testemunho diante das pessoas até mesmo em relação a Deus então quando quando rute viu aquilo ali ele falou assim eu quero seguir essa mulher nós podemos ser uma ponte para as pessoas irem pro senhor ou uma pedra de tropeço se nós formos um bom se nós dermos um bom testemunho as pessoas podem ir a Cristo por meio de nós se não houver testemunho não tem como as pessoas passarem por nós e irem pro senhor então nós precisamos de um bom testemunho a igreja tem que dar um bom testemunho nessa época tão tumultuada nós temos que dar um testemunho de confiança no senhor um testemunho de de segurança um testemunho positivo né um testemunho muito diferente do que as pessoas estão aí vivendo né nós precisamos dar um testemunho de que o senhor é o nosso deus e ele vai cuidar de nós louvados seja o senhor deuteronômio capítulo 23 deuteronômio 23 versículo 2 olha esse versículo aqui nenhum bastardo entrará na assembleia do senhor nem ainda a sua décima geração entrará nela nenhum amonita ou moabita entrará na assembleia do senhor nem ainda a sua décima geração entrará na assembleia do senhor eternamente quem era Ruth era o moabita mas qual foi a decisão que ela tomou ela estava indo para Canaã para a assembleia dos santos como é que ela foi recebida lá se aqui diz que ela não poderia entrar na assembleia dos santos eternamente o senhor usou de misericórdia quando o senhor viu aquele coração tão apaixonado tão desejoso de ter um deus um deus verdadeiro e não um deus falso de ter um deus de ter um povo forte e não um povo fraco o senhor falou assim essa mulher ela ela me busca essa mulher ela me quer falou o seguinte sabe aquele aquela regrinha de que não entra não entrará na assembleia dos santos pode dar passe livre para Ruth eu quero recebê-la para mim a igreja é o lugar das Ruth todos nós éramos moabitas estávamos debaixo de maldição e o senhor nos recebeu nós estamos aqui porque fomos recebidos pelo senhor nós não tínhamos como entrar na assembleia dos santos mas o senhor falou assim falou o seguinte se esse povo insiste se esse povo quer então abre a porta para eles eu quero recebê-los e aqui estamos nós Ruth recebidos pelo senhor louvado seja o senhor porque nós temos um deus tão misericordioso um deus tão bom um deus tão amoroso que recebe as pessoas amaldiçoadas que não tinham futuro nenhum ele recebe para compor a sua assembleia e aqui nós podemos desfrutar dele desfrutar das riquezas dele desfrutar do povo de Deus das promessas de Deus Ruth se casou com Boaz que gerou Obed que gerou Jessé que gerou Davi do qual desse rei veio Cristo então veja olha que coisa maravilhosa o senhor permitiu que acontecesse por causa de um coração cheio de busca que tinha Ruth irmãos é isso que o senhor quer ele quer que a gente tenha um coração de busca um coração que o ame que o deseje mais do que qualquer outra coisa louvado seja o senhor e na igreja das Ruths o senhor até permite a gente levantar e compartilhar vamos levantar e vamos compartilhar um pouquinho amém